Se a Inter fizer, a Inter volta para a divisão de elite após 14 anos O coração parece que vai sair pela boca Vai Oliveira, não perde essa chance não Oliveira É o gol do acesso, Oliveira pra bola A Inter subiu, pimpa Oliveira, a Inter sobe, vira-se, cava A Inter sobe no barão de Serra de Gregoi, quer sair internacional Estamos da elite, estamos da elite